E diga que me adora, você tem meia hora pra mudar a minha vida Vem, vambora, que o que você demora é o que o tempo leva Ainda tem o seu perfume pela casa, ainda tem você na sala O que meu coração dispara quando tem o seu cheiro dentro de um livro Dentro da noite veloz Ainda tem o seu perfume pela casa, ainda tem você na sala